Olá, Fabi Fiore aqui, tudo bem? Seja bem-vindo ao Cada Caulho. E se você caiu aqui é porque está em busca de inspirações para sacadas pequenas. Ah, e a gente nunca sabe, né? Ah, a minha sacada bate sol, a minha não, é só o sol da manhã, a minha é de sombra, a minha é muito úmida. Cada um vai ter uma situação específica. Por isso, direto e reto sem rodar isso, vem comigo que eu vou apresentar várias, várias sacadinhas. Esta primeiro é um estilo mais oriental. A pessoa colocou atrás bambuza. A bambuza é bonita, tem esse efeito, tem. Para a foto estar bonito, está nota 10. Porém, ela perde muitas folhinhas. Ou os vizinhos de baixo vão reclamar, ou vai ter bastante manutenção aqui para limpar as folhinhas que caem, porque cai. A bambuza é ideal para áreas externas. Mas assim fica bonito? Fica também. A planta artificial é um desperdício você ter um espaço assim e colocar plantas artificiais, né? Tem outras espécies que são bem resistentes e que podem ser utilizadas também. Este espaço também é bonito. Nossa, uma graça! E eu diria que esta sacada aqui não é de sol pleno, tá? Apesar de ter algumas espécies que são resistentes ao sol. Mas vamos lá. Tem costela de adão, tem bromélia, tem ficus elástica, tem ravenala, tem areca bambu e tem várias samambaias. Eu acho que esta sacada aqui, se não é de meia sombra, ela é com umas 4 a 3 horas de sol. No mínimo, no máximo, né? Pelo verde das plantas e pela escolha das espécies. Olha que amor, né? Eu imagino esse sol bem fraquinho da manhã, pelo jeito. Porque as espécies são muito herbáceas, de pouco vento, e são sensíveis ao sol, né? Então a gente vê algumas de boias, né? Dinheirinho, talvez, dinheirinho em penca. Não dá pra ver muito, muito bem aqui que espécie que é. Imagino que aqui seja uma columélia. Aparentemente, né? Comigo ninguém pode. Mas enfim, aqui todas estas são sensíveis ao sol pleno. Então eu imagino que essa sacada seja com aquele sol bem fraquinho da manhã. E aliás, olha que delícia, né? A composição que ela fez, bem rústica. E olha aqui que moderno, que bonito. Não precisa encher, fazer urban jungle sempre, né? Aqui já é pequeno, então a pessoa priorizou o conforto de uma boa poltrona. Mas é lógico, o verde faz o ambiente biofílico, né? Dá um toque totalmente diferente. Então aqui tem uma areca bambu. Aqui uma folha de costela de adão. Mas olha que amor, com esse potezinho ali. Que delícia essa poltrona. Um convite pra sentar mesmo, né? Bem moderno mesmo. E essas coisas assim que favorecem o fluxo, a limpeza. Que não é tão carregado de elementos, né? Também é gostoso, né? Aqui tem ficus lirata. Aqui tem estrelícias. E aqui vai ter uma série de outras espécies que não aparecem direito nesse projeto. Mas só com essas duas já estaria bem bonito. Isso aqui é um projeto. Porque estrelícia assim, só em projeto, né? Na vida real ela é diferente. Aqui tem uma vida real. Olha, que legal. Um chazinho ali do lado de um puff, lendo um livro. O ar livre tá no cantinho dela. Fez várias estantes na sacada. Aqui não tem regra, né? Aqui você pode colocar os chazinhos, as flores da tua preferência. Pela foto, o clorofito aqui as duas. Espada de São Jorge. Enfim, né? Depois você coloca os chazinhos, os temperos e as flores que você quiser. Mas ter essa liberdade de fazer composição com estantes pra colocar os vasos é sempre legal. E mais legal é você pensar justamente nisso. Não faça sempre nichos iguais porque as plantas têm altura diferente e te limita. Depois você vai na floricultura e vai gostar de alguma e não consegue colocar. Então faça algumas estantes com espaçamento maior pra te possibilitar escolhas, né? Na hora da compra. Eu já falei num vídeo, se não me engano, foi no vídeo passado sobre lareiras. O Fireplace, né? Sobre essa cadeira. Essa cadeira ela só é bonita. Ela não é confortável. E aqui certamente também é uma sacada de sol fraquinho da manhã. As samambaias, elas são bem sensíveis ao vento. Então ela já tá aqui no canto de cá e bem protegida. É o local certinho. Tem peperômias, rabinho de gato. Tem várias espécies aqui. Pleumeles. Pleumeles não. Acoluméias. Mas ela fez um jardim vertical. Duas cadeiras. Ficou bem legal. Todas as espécies aqui são de meia sombra. Ou luz difusa. Agora nós temos uma sacada. Um estilo mais zen. E a pessoa escolheu uma dracena de Madagascar. Também conhecida como dracena tricolor. Com um escândalo. Combina muito com a madeira. Aquela coisa do menos é mais. E do lado de cá tem o Pacová divino. O Pacová, gente, é uma planta nativa. Eu amo. Amo, amo, amo. Gente, aqui nós temos um painel vertical com várias, né? Ripsales. Enfim, não dá pra ver tudo. Imagino que tem orquídeas. Enfim, uma sacada simples, uma cadeira simples, uma mesinha simples e jardineira simples com gerânio. Olha o efeito, gente. Por favor, né? Aqui tudo começa com uma, né? Mas depois aumenta. Tá bem solitário se bambu moçou. Mas é possível que quem tem um depois tenha mais. Enfim, tudo começa assim. E valorizo sempre esses começos. A pessoa, às vezes, vai olhar, não vai estar tão bonito. Não é a planta, porque falta mais plantas, nesse caso. A clúzia, né? A clúzia a gente vê tanto nas fachadas de prédio. Pra luz forte, hein? Sol forte. Tem uma sacada daquelas que sol chega a doer. Pois é, pode colocar uma clúzia sem problemas, tá? Normalmente ela é mais pras fachadas. Tem outras plantas também bem resistentes ao sol. Mas não tá errado, tá? Olha só, um vaso com uma clúzia já traz o verde pra uma sacada. Ainda mais se a pessoa quer baixa manutenção, né? Aqui é possível que pela sacada de vidro, a pessoa fez uma barreira de privacidade visual, ó. Fez uma cerca viva com jardineiras e clúzia. Ainda colocou banquinho, né? Pra ninguém enxergar dentro, né? As pessoas sentadas no sofá de noite, quando liga a luz. Enfim, dependendo do tipo da sacada, realmente pede uma certa privacidade aqui, né? Nesse vidro. Não sei porque as construtoras deixam tão exposto, mas enfim. Tá aqui mais uma opção. Essa aqui bem legal pra questão de privacidade. E ainda ela colocou um vaso com a espada de São Jorge. Muito bem-vinda, espada de São Jorge. Ah, eu quero uma coisa mais sobre, né? Também de baixa manutenção. Pode apostar, sim, nos cactos, né? Então tem cacto. Esse aqui é o cenésio azul. Maravilhoso. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Tem uma portula cária afra aqui atrás, né? Tão poucas e boas, mas todas com uma composição desértica e de suculentas, né? Olha, de novo, apostando no conforto de uma boa poltrona. Aqui é um baita mundo, um baita sofá, né? E ali atrás, ficus lirata. Ficus lirata é o sol fraquinho da manhã. E aqui uma orquídea, também sol fraquinho. Então essa sacada aqui é de sol fraquinho. Pata de elefante, tanto faz, tá? Meia sombra ou sol forte. Mas é uma opção bem-vinda, bem grande. O menos é mais. Aquela coisa assim, né? Colocou uma com um grande efeito. E ela é comportadão, não ocupa muito espaço, não. E aí? Gostou? Espero ter ajudado com mais esse vídeo. Tchau, gente. Beijo no coração. Tchau, gente.